Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Rapaziada, hoje a gente vai fazer algo que vocês tanto me pedem, me pedem há muito tempo aqui no meu canal Que é visitar lendas, só que não é visitar uma simples lenda, é visitar a lenda do Corpo Seco Ou seja, foi a primeira lenda dos Caçadores de Lendas A primeira, a primeira a ser gravada foi graças a lenda do Corpo Seco que surgiu os Caçadores de Lendas Que hoje é uma série bastante famosa aqui no Youtube e que tem muitos fãs Vocês mesmos adoram Caçadores de Lendas e se eu não postar Caçadores de Lendas pelo menos uma vez na semana, vocês até me batem Então eu lendo os comentários aqui do vídeo, eu vi que vocês pedem muito pra mim voltar no Corpo Seco Só que galera, eu não sei como que tá lá, já faz muito tempo que eu não vou lá Eu não sei nem se ainda existe aquele lugar, se como que tá, se tá do jeito que era Não sei, vai que a mata tá destruída, vai que subiu muito o mato e não dá pra entrar Não sei Então vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai visitar a lenda do Corpo Seco, no caso de dia A gente vai ver como que é, eu também vou falar algumas curiosidades pra vocês que aconteceu naquela noite Naquela noite do primeiro Caçadores de Lendas, tudo que aconteceu lá Então já vou me aprontar aqui que já tá tarde e o lugar é muito longe Eu tô vendo aí nos comentários que vocês estão pedindo muito pra mim postar logo o vídeo da 12 e do 3 oitão, galera Calma aí galera, calma, calma, calma que ainda nessa semana vai sair o vídeo das armas, beleza? Eu vou fazer o vídeo apresentando as armas Pra vocês terem ideia, eu nem tirei da caixa ainda, mano Eu nem vi a 12, o oitão, eu nem a tirei Então é tudo novo E galera, como eu não sou bobo de ir sozinho, né, na mata do Corpo Seco Até de dia lá é muito perigoso Eu chamei um amigo também, que é dos Caçadores de Lendas Vamos? Vamos Mas você sabe, né, da última vez lá, você lembra o que aconteceu com o Paulo, né? Não, mas não vai de dia Ah, de dia é mais de boa, né? Pensei que não ia de noite, velho Não, vai agora, agora, agora Bora? Vamos? Pode ver que a gente tá todo trajado, galera Porque a mata é muito perigosa Pode ter cobra, animais Pode ver que a gente usa o camuflado com a bota O Roma também, a mesma coisa, uma bota e o camuflado Porque vai que a gente tromba de frente com a cobra A cobra vai picar nosso pé e lá e morre, né? Então, sem mais relação, vamos Que tá muito longe do Corpo Seco E partiu! Que tá muito longe do Corpo Seco Que tá muito longe do Corpo Seco Chegamos, gente Esse é o lugar Lembra desse lugar? Lembro Tem como esquecer, mano É ir pra dentro, galera Essa aqui foi a primeira lenda que a gente veio A primeira loucura que a gente fizemos A gente entrou aí nessa mata Eu vim com uns caras que tinham mais medo que eu, mano Então foi até engraçado o que a gente saiu correndo Agora a gente vai preparar azar soft Porque nós não sabemos o que tem aí dentro, tá ligado? Não tô falando de assombração, não Tô falando de gente mesmo Realmente é uma mata aí que é perigosa Tanto até por caçadores Qualquer coisa, mano Nunca se sabe Vamos preparar Vamos entrar na mata Eu vou falar algumas curiosidades pra vocês aí Pra vocês ficarem perdendo de tudo Mas antes eu vou subir o drone Porque faz muito tempo que eu não subo o drone Pra tentar filmar a mata aí pra vocês, beleza? Pra vocês verem de cima Como é grande E como a mata é enorme, mano É enorme A gente pode se perder aí dentro Então vamos subir o drone É até melhor pra gente se localizar A gente pode se perder aí dentro Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom gente, vocês viram aí a mata, mano, é muito grande, ela some. Ou seja, se a gente ficar andando pra frente, a gente vai sair no além, mas não acaba a mata. Ou seja, ela é muito perigosa, ela é tipo um labirinto, tá ligado? Você entrou, se você for muito longe, você não consegue voltar. Sem falar que tem outros problemas. Pode ter caçador aí dentro, pode ter um monte de parada aí dentro que a gente não sabe. Animal perigoso, porque realmente essa mata aqui é uma mata que é preservada, tá ligado? Pela polícia e tal. Tem animais perigosos aí, então a mata realmente é perigosa. Isso não tem o que discutir. Só que o pior dessa mata é o quê? É a lenda. Ou seja, essa mata aí, ela tem uma lenda muito antiga, que é a lenda do corpo seco. Eu acho que todo mundo já ouviu falar dessa lenda, porque é uma lenda muito famosa no Brasil. Até lá fora, essa lenda é muito famosa. É um cara que ele batia na mãe, tá ligado? E aí, quando ele morreu, nem o céu, nem o inferno aceitou ele. Porque ele era um cara muito ruim. E aí, galera, onde ele foi enterrado, ele foi expelido da terra. E ele é tipo todo seco, tá ligado? Imagine todo seco, sem sangue, sem água, nada. Ele é todo seco, por isso que chamam de corpo seco. E ele fica beirando as florestas. Mais perto, ele também fica em beira de rio, essas paradas. Então, é uma lenda que várias pessoas já disseram ter visto. Eu mesmo já fui duas vezes nessa mata, duas vezes a gente já saiu correndo. Então, eu acredito nessa lenda. Eu creio que eu já vi uma parada e eu posso descrever que era o corpo seco. Mas sem uma enrolação, mano. Vamos entrar pra mata. Vamos tomar todo o cuidado possível pra entrar aí dentro. Porque eu quero voltar vivo hoje. Isso é guloso, hein? Vai de pau. Opa, segurança, né? Dá até nostalgia, galera, voltar aqui. Porque foi mais ou menos há um ano e meio atrás que eu vim pra cá gravar meu primeiro vídeo. Eu não tinha nem escrito direito na época. E dá muita nostalgia, cara. Eu só não lembro onde a gente entrou. Acho que era ali, ó. Tá onde? Nossa, mas o mato tomou conta daqui. Hã? O mato tomou conta daqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, galera. Quem lembra? Quem assistiu? Quem lembra dessa entradinha aqui? Então aqui, galera, foi onde aconteceu o meu primeiro vídeo. Quando eu vim pra cá, mais ou menos ali, ó. Vou chegar mais perto. Bem mais ou menos aqui mesmo, galera. Saiu alguma coisa desse lugar e foi correndo em volta, assim, ó. Tipo, cercando a gente. E aí foi onde todo mundo viu. E essa tal criatura, que dizem seu corpo seco, gritou. Gritou muito. Eu até falo no vídeo que era saci. Porque realmente, eu acredito nessa lenda, tá ligado? Vocês podem rir, mas é uma lenda bem séria. Eu achei que era saci. Ficou muito engraçado o vídeo, mano. Eu saci, saci. Não é seu correndo. Mas foi aqui que a gente viu, mano. Foi bem aqui, nesse lugar que a gente viu e saiu. A gente também fez a parte 2, galera, do corpo seco. Que foi mais pra lá. Olha o tamanho dessa árvore aqui, galera. Antiga pra caramba, hein? E grande. Nossa, mano. Precisei criar uma cobra aqui, velho. Parece mesmo uma cobra, mano. Olha aí. Susto, velho. Eu não lembro muito bem onde era, mas é mais ou menos aqui. A gente procura ficar meio próximo da cerca, porque, como eu falei, aqui é um labirinto. Se a gente descer muito, a gente acaba se perdendo e acaba não conseguindo voltar pra casa. Mas foi aqui que alguma coisa pegou o Paulo. A gente não sabe muito bem explicar, porque foi bem confuso aquele dia. Mas é que o Paulo acabou se machucando, tá ligado? Foi também o Paulo, depois daquele caçador de lenda, ele deu uma boa parada no quadro. Ele só tá voltando agora. Pra você ver, mano. É a gravidade que é essa mata. Sinistra, né, mano? Sinistra, né? Gente, é muito difícil andar aqui. A mata é realmente fechada e perigosa. Pode ter animais aqui, cobras. Não é brincadeira, não. Olha aí, bem grande. Pode ver que tá de dia, galera. E tá meio escuro aqui dentro, porque em cima é tudo fechado. Fechado de árvores e tudo. Só acho que a gente vai ficar até por aqui, porque se a gente descer mais vai ser muito perigoso. No mínimo, quando a gente voltar aqui, a gente vai ter que deixar alguém lá no carro com rádio e a gente partir pra dentro. Aí a gente pode descer lá pra baixão. Como só tá eu e o Roma, é muito perigoso a gente descer sozinho, porque a gente não vai saber voltar. E a gente não tem muita experiência em entrar em mata fechada assim. É. É foda, né, mano? Descer e ir pra baixo e perder. Pode ver, galera. A mata não acaba. Você pode ir lá pro fundo. Vamos até lá. Vai descer mais, galera, pra mostrar pra vocês. Ah, mano, eu não acho melhor descer também embaixo, não, hein? Vamos ter que ser somado um pouco, só. Ó, galera, ó. Árvore derrubada. Não sabemos o que é. É, rapaziada, agora sim tá muito perigoso a gente continuar descendo. Mas vocês viram aí que a gente pode descer, galera, que vai continuar. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo exclusivo descendo essa mata inteira, a gente faz. Aí a gente traz umas fitas amarelas e vai amarrando nas árvores. E aí a gente vai descendo. Aí fica seguro. Se vocês quiserem, né? Daí eu vim com mais gente também. Daí eu vim com rádio comunicador bem melhor, beleza? Então deixem nos comentários. Agora vamos subir porque tá muito perigoso. Bom, gente, conseguimos sair. Eu nem gravei muito, mano, porque a subida foi longa. O pouco que a gente desceu, parecia que foi pouco, mas não foi não, mano. Aí desceu lá pro meio. E pra subir e achar a entrada foi foda. Mas deu certo, tudo ocorreu bem, graças a Deus. E se vocês quiserem um passador aqui de noite, mano, deixa nos comentários. E também deixa nos comentários se você quer que a gente venha aqui de dia e desça até o final. Eu trago a equipe inteira. A gente faz até um piquenique ali dentro, tá ligado? Uns bagulho meio louco assim mesmo. Agora vamos aprontar pra ir embora porque a missão foi concluída. Vamos voltar aqui de noite? Bora, ué. Mas você viu que é sinistro até de dia. É sinistro mesmo, galera. O negócio é feio, mas dá pra vir sim, chamar a equipe e vir. A primeira vez que a gente veio aqui também foi foda de noite, mano. Eu lembro como se fosse hoje o Paulo aí. Isso é louco, velho. É dar medo aí de noite, hein? É, rapaziada. Não é fácil não. Não é só eu que sinto medo não. É toda a equipe. Mas isso aí. Vamos embora. Gente, depois de voltar lá da mata do Corpo Seco, eu vim passar aqui na oficina e dar um oi pros moleques. E, mano, é bom da oficina aqui que sempre tem novidade, sempre tem alguma coisa aqui. E hoje aprontaram com a Hort do Léo. O Léo que tá sempre comigo. E olha o que fizeram aqui, galera. Tá vendo que ela tá nesse pano aqui? O pano de trollagem, né, mano? Ó, agora não vai subindo aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Olha o que fizeram com a Hort do Léo, mano. Colocaram várias peças de outra moto, tá ligado? O arteiro aqui foi esse? O que você fez aí? No meu nível agora, ó, Fih, é a J6 18 e 19 ali, velho. É 18 e 19 e 19. Ah, entendi, entendi, entendi. Filho, é negro. O que você achou, mano? Bom, eu achei e ficou da hora, tá ligado? Eu entendi a ideia dele. A ideia dele é fazer, tipo, a Hort 2019, tá ligado? E fez justo com a moto do Léo, mano. O Léo vai ficar meio bravo, né? Porque ficou uma bosta, né? Olha isso. Que bosta. Feio, hein, mano? Ficou feio, mano. Como que vai ficar doido, mano? Vamos ver, de repente, vai pegar mais gente aí, né? Tem mais gente aí, né? Isso aqui não vai acabar assim. Tem mais moço. Ô, vida, vamos pintar minha moto? Pintar hoje? Tá louco? Ué, né, combinou. Combinou o quê? Não, combinou oito horas aqui. Você quer que mostre a hora? Mostra. É, se tirar esse um, o cinco e o três, fica oito. Beleza, fi, mas essa semana a gente pinta, mano. Agora ficou assim, mas ficou... Demorou. Tá bom? Então, rapaziada, é isso aí. Lenda visitada, tudo visitado. A gente vai pintar a moto essa semana também. Vou fazer o vídeo da arma essa semana. Então, aguarde aí, hein. Demorou? É nóis, valeu. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Obrigado.